Boa tarde pessoal, eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje para mostrar o quanto está bonito aqui depois da chuva, tem cinco dias que chove e a terra já está bem molhada e eu já plantei aqui o meu roçado eu tirei um pouco da mata, cortei os pés de sabiá, alguns, abri aqui um pouco e essa parte aqui está toda plantada, foi plantada hoje de manhã, eu plantei feijão, feijama caça, fava e milho umas covas de jirimum e vou plantar também quiabo, bastante quiabo, só que eu estou pedindo a Deus que continue chovendo para que as plantinhas nasçam então, hoje eu dei um pulinho na cidade, fui comprar mais sementes e quando eu voltei, a pessoa na rua correndo atrás das tanajuras chega de tanajura nesse tempo, elas saem e ficam voando as que caem no chão, elas transformam no formigueiro novamente e eu vou ter muito trabalho para matar formigas olha só, a vegetação toda surgindo já do chão daqui a 8 dias esse solo está coberto de plantas, plantas novinhas e eu aproveitei para fazer um desculpa gente, é que eu esqueço para plantar umas orquídeas aqui nesse pé de trapear eu não sei como é que se planta orquídeas eu sei que eu encostei elas aqui e amarrei com esse paninho e vou deixar, ver o que é que vai acontecer acompanhar o desenvolvimento delas botei bastante tem algumas que não são orquídeas estão nos vasinhos também pendurados e eu vou mostrar agora como é que está aqui o meu jardim está quase anoitecendo e eu cheguei agora mesmo essas trepadeiras elas só tem flores de manhã amanhecem com flores quando anoitece não tem mais elas estão todas assim dormindo amanhã amanhece tudo florido e eu vou mostrar um pouco mais na frente também aproveitei juntei um bocado de terra aqui mandei um rapaz colocar aqui bastante terra para terra preta de onde tinha queimado queimado os os garranchos secos e está bem adubada essa terra então ela vai ficar aqui para eu fazer as minhas mudas vou mostrar aqui para frente como é que está os meus girassóis estão resistindo ainda continuam bonitos mesmo amarrados todos estão amarrados aqui eu botei amarrei para todo lado porque estava dando chuva de vento e elas estavam caindo eu levantei elas e amarrei aqui a minha rosa amarela está muito bonita essa daqui é a trepadeira que estava feia mas com a chuva tudo se renova olha soltando os galhinhos olha como está linda aqui o meu a minha lanterninha também está bonita está crescendo secou os galhos mas já está se renovando tudo aqui está bonito gente muito bonito quando chega esse tempo é é uma renovação total olha minhas as cistaças que coisa mais linda essa daqui fecha de galo eu comprei mais sementes hoje e cores sortidas as pimentas eu tive que plantar no chão porque elas estão soltando já estão botando pimentinhas e eu plantei elas em outro lugar mas tem muitas aqui ainda para vender olha só que maravilha o girassol vermelho nessa hora ela está um pouquinho triste também já está murchando faz muito tempo muito tempo que elas abriram ainda continuam bonitas são cachos pesados que o vento balança olha quantas quantas flores tem esse que nem dá para mostrar direito esse daqui o da frente e a minha hordinha que eu já plantei novamente olha só que delícia dessa vez só tem coentro e desse lado de cá uma tombeja que já estava aí uma hipomeia meu buchinho aqui está se renovando ele estava feio seco e o meu mais novo jardim olha só que eu fiz aqui redondo o pé de coco para evitar que as pessoas caminhem de baixo e caia um coco na cabeça eu estava ali fazendo as filmagens e acabou de cair um coco olha aqui gente que bonito e a minha gata está aqui parecendo uma uma vaquinha correndo correndo quando eu saio para fazer os vídeos ela fica tão feliz fica correndo olha onde é que ela está escondida ela corre sobe nas árvores olha só a corrida olha vai até lá aí volta na mesma carreira daqui a pouco ela volta muito feliz e ela está bonita novamente ficou branquinha que antes ela estava muito suja se enrolava na terra na poeira e agora não tem mais poeira ela já voltou olha só do jeito que vem sobe é uma felicidade está em cima do pé do pé de seriguela quero ver como é que ela vai descer Lulu Lulu chega menina oh menina feliz olha o olho dela parece fogo parece uma luz acesa é o reflexo então gente é isso que eu queria mostrar hoje para vocês eu desejo a todos um dia bem feliz um abraço a todos quero avisar minha amiga de fortaleza que eu já enviei as sementes acabei de chegar da cidade e fui colocar no correio então e escrevi uma carta para ela e espero resposta um beijo para todos um abraço tudo de bom um beijo um beijo Obrigado.